A CIDADE NO BRASIL Música A pior coisa do mundo É amar ser um enganado Quem desperta um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado O pedido que és compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro A pior coisa do mundo É amar ser um enganado Quem desperta um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar Pode que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me detenceu O barulho Da separação Hoje choro De se morrer Se morrer De a refugia Ela deixa o salão Que a soma Me pôr Apaga a luz Da minha cabeça Eu não quero Que ela note Em mim tanta tristeza Caga mais uma garrafa Que hoje eu tô Me enrique a garrafa Quero dormir Para não ver Toda novia A dança Eu sou um amigo Apaga a luz Apaga a luz Da minha cabeça Eu não quero Que ela note Em mim tanta tristeza Caga mais uma garrafa E hoje vou me empregada Quero dormir Para não ver Ou vou me abraçar Eu não quero Que a noite E a noite está calma E minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Tô curando Esse ser que te adora Volta Vem comigo Vem comigo Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Volta Vem comigo Vem comigo Não me deixe de estresse A noite é nossa A noite é nossa Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Só mais uma noite Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Volta Vem comigo Vem comigo Não me deixe de estresse A noite é nossa E meu amor Pertence a ti Hoje eu quero Hoje eu quero pai Quero ter pura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em cheio Vem comigo Agora Em minha vida Averso a boca Unida Assim Quem luta Muda Ao vir O corpo Segura Seu Por outros Braços Correr Hoje eu quero Me deixe Porque o seu bem É meu fracasso Me deixaste Por um alguém Que não te ama E se alguém Viver contigo Pensando em lutar Ai que tristeza Vê o seu corpo Em outros braços Ai que tortura Ai que tortura Vê sua boca Em outra boca Mas se quiseres Mas se quiseres Voltar pra mim Ainda te quero Somente tu Que noite e dia Eu tanto espero E se quiseres Como se quiseres Para mim E se quiseres Música 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 Música